Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e hoje estamos aqui no nosso queridíssimo CSGO.net e vamos abrir muitas caixinhas e tentar aquele profitezinho, 700 dólares e 700 bônus points se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito ou seja, depositou 100 dólares, recebe 140, depositou 1000 dólares, recebe 1400, tá ligado? além disso, você usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de outubro são de 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais, é o melhor sorteio mensal que já teve e pra participar é só usar o cupom Saulo e mandar print no formulário que tá na descrição bora, bora, cadê, 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 tá aqui, falenzão, 5 vezes, foi nossa, aí meu ouvido ai meu ouvido pronto pronto, pronto, pronto ai meu Deus ai meu velho quase que veio uma Fire Serpent ah, de novo o bait da Fire Serpent, mano de novo o bait da Fire Serpent, mano pô, aí é abalo, velho vamos mais uma aqui, agora do Cold tá, vamos ver aqui, o que a gente quer pegar hoje, guys vamos ver o que a gente quer pegar alguma skinzinha assim, pô, da hora, tá ligado? você fala assim, caralho, que skin foda no último vídeo do canal, velho, a gente pegou uma Classic Fade 96% Fade, foi um absurdo vamos ver o que a gente consegue fazer agora, né, velho temos a opção aqui da Skeletal Case Hardened vamos ver a opção de pegar várias skins Case Hardened também pra ver se vem alguma vendo Blue Jam, né o que vocês acham? vocês acham que a gente deve fazer isso? tá ligado? eu acho que é legal ah, eu tô querendo uma Cool Mind dessa eu tô querendo uma Moto Gloves Cool Mind dessa 30 dólares pra uma Moto Gloves vamos ver se dá bom empurra ah, temos a opção aqui da Classic que é bem legal 30 dólares pra uma Classic, será que vira? não virou não virou vamos tentar de novo a Classic 27 dólares pra uma Classic não virou de novo não, velho não virou de novo não na terceira tentativa que dá bom, né vamos ver não virou de novo não a porcentagem de hoje é 12% pra ganhar 12% é a Cal? não é ah, é culpa dos Bonus Points, velho olha a quantidade de Bonus Points que eu tenho ele tá zicando, ele tá zicando ainda bem que vocês avisaram antes isso, pronto agora, agora agora não tem mais agora não tem mais 74 dólares pra esse Skeletal, mano caralho abalou, abalou sacudiu, balançou, velho 100 dólares pra essa caralho, velho a gente tá zicado, mano não tá vindo uma porcentagem alta olha ó, meu o que eu vou fazer? peraí, peraí, peraí uma caixa de luva uma caixinha de luva como quem não quer nada tá ligado? uma caixinha de luva ok essa luva aqui é cara é 300 e poucos dólares ué não, não era essa tá aí a bala 40% vai olha eu só tô me fudendo, velho eu só tô me fudendo não é possível, mano ah, não eu vou de Al-Al-In Al-In Al-In 17% ó, caralho ó, o In na banteira Fly in 15 de Arnid ela veio, mano recuperamos vamos pegar ela, é claro caralho, mano vamos ver aqui cacete a gente tava muito zicado a gente tava muito zicado muito, muito, muito aí a sorte bateu ao nosso favor pelo menos um pouquinho, velho pelo menos um pouquinho a sorte bateu, mano vamos ver como é que ela vem se ela vier a Blue Jamzinho estouramos no norte tá ligado ah, clã e outra deixa eu falar um bagulho pra vocês Saulo Rifas tá rolando, viu pra você que quiser comprar uma rifinha de skins de CSGO o Saulão criou o próprio site dele que é o Saulo Rifas o link do Saulo Rifas tá aí na descrição tem Butterfly brasas por 5 reais tem Alp Fade 99% Fade por 1 real 1 real então corre lá saulorifas.com que você pode comprar as suas rifinhas de skins de CSGO essa Butterfly já vendeu metade das rifas e a Alp Fade também já tá chegando na metade então corre e já garanta a sua chegou a Butterfly ela veio testada em campo stat track vale 700 dólares a gente começou com 700 dólares pegamos uma faca de 700 dólares tá ok no nosso all-in graças a Deus vamos ver como ela tá velho tomara que ela esteja no mínimo com um pouquinho de azul vale só um pouquinho eu não tô pedindo full azul temos algo será tá bonita tá bonita load 029 é mas tá bonita velho tá bonita essa Butter não tá ruim não dá pra melhorar acho que dá pra melhorar acho que dá pra melhorar mas não tá feia também não então o BO é esse stat track concordo esse stat track aqui é badaraço mas manos eu vou fazer o seguinte eu vou devolver ela pro site e vou tentar pegar outra mais tarde vou tentar pegar outra mais tarde porém essa faca aqui ok pelo menos a gente não saiu ripado tá ligado depois eu vou devolver ela padrão vamos ver como é que vem a outra próxima que a gente pegar ou então eu devolvo e faço um aprimoramento mais tarde não sei não sei o que dá pra gente fazer mas a Butterflyzinha salvou velho salvou pelo menos a gente não ripou a gente ainda tem a chance de dar uma aprofitada legal graças a essa Butterfly então meus lindos essa foi a Butterfly que conseguimos com o nosso all-in se você quiser entrar no CSGO.net na teoria a gente lucrou porque pra gente ter 700 de saldo no CSGO.net a gente precisa depositar 500 dólares usando o cupom saldo então 500 dólares virou 700 então é isso meus lindos eu vou ir nessa um beijão do saldo pra todos vocês e fui então hoje eu tô bem beijão do saldo beijão do saldo beijão do saldo